Alô galera, estou aqui com o melhor livro de oração que você pode ter No Combate da Oração com a Cairoas Vou deixar o link aqui para você Para você poder adquirir esse livro, tanto em PDF como também no presencial Vai, por favor, deixe esse link aí e não para, tá? Que Nossa Senhora te abençoe Esse livro aqui tem 254 orações Você pode ver É um dos melhores livros que eu conheço de oração Oração do Julgão Editário Oração que você pode fazer no dia a dia Para que você possa melhorar Que Deus abençoe, que Deus ilumine, tá aqui, hein? Não perca essa oportunidade Vou fazer uma promoção para você, valeu?